Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é segunda-feira, hoje é dia de dica aqui no canal e hoje eu trouxe uma dica bem bacana para as pessoas aqui, né, que fazem a limpeza da casa, que lavam bolsa, enfim, hoje eu trouxe uma dica de como higienizar a sua esponja. Aquela esponjinha que a gente usa no dia a dia de dupla face, tá? Então eu tenho aqui, gente, ó, essa esponja, essa é nova, tá? Tirei agora da embalagem e eu tenho uma aqui na minha mesa que eu já estou usando, já tem mais ou menos uns três dias que eu estou utilizando essa esponja, tá? E aí, gente, eu vou passar para vocês uma forma de higienizar o micro-ondas. E, na verdade, são duas formas. Primeiro eu vou passar no micro-ondas, para quem tem micro-ondas, depois eu vou passar uma outra forma de higienizar, utilizando uma água quente, tá? Então essa primeira etapa aqui, eu peguei o seguinte, eu peguei a esponja, né, que eu estou usando ela agora para lavar a louça, tirei todo o detergente, né, então essa água aqui, essa água está limpa, só para fazer uma demonstração para vocês, ó. Então, primeiro, depois que você terminou a tirar a louça, você tira todo o detergente, o excesso de detergente, ó. Apertei bem, né, então, ó, está sequinha, né? Você vê que ela já está um pouco gasta, tá? Se eu não me engano, eu troquei essa esponja no sábado, ó. Já está com uma aparência um pouco gasta. Aí, gente, o que a gente vai fazer agora? Pegar um prato, um prato que possa ir no micro-ondas, né, um pires, no caso aqui eu vou estar usando esse daqui, e aí você só coloca a esponja com a parte verde para baixo, tá? Assim, tá? Então a parte amarela fica para cima, tá, gente? Vocês estão vendo, inclusive, que ela está até meia já curva, né, ó. Não está retinha, né, como está essa daqui que é nova. Essa daqui é novinha. Essa daqui já está mais curvinha assim, né? Então, gente, agora eu vou levar no micro-ondas, deixar por três minutos, tá? E depois aí eu mostro para vocês como ficou o resultado. Gente, ó, depois de trinta minutos no micro-ondas, tirei agora, ó, ainda está meio quente o prato, mas eu quero mostrar para vocês como que ficou a esponja depois desse tempo no micro-ondas. Tá vendo que ela estava meia curva aqui, ó? Ficou certinha, gente, ficou retinha, parecendo essa outra esponja aqui, que é a novinha que eu nem usei ainda, ó. Além disso, gente, se vocês, ó, apalparem assim, ó, fica bem maciozinha a esponja, ó. Parece que eu acabei de tirar do pacote, ó. E pronto, ó. Higienizada, pronta para ser usada novamente. Aí, gente, pode até, está sendo até fumaça, ó. Pode até a gente achar que é besteira fazer isso, ah, mas por que se a esponja está limpa depois que eu lavo a louça, enfim. Gente, na verdade, a esponja vai estar limpa, tá? Só que ela não vai estar higienizada. Existe uma diferença entre limpar e higienizar. No caso, é a esponja que a gente usa para lavar todo tipo de resíduo, né, de restos de alimentos e tal. As bactérias, né, os fungos, eles ficam impregnados aqui na esponja, que são invisíveis. A gente não consegue ver a olho nu, né? Mas, é importante você fazer tipo de higienização, até porque a sua esponja, ela dura até mais tempo, né? Prolonga a vida da sua esponja, tá? E, além de tudo, mantém ela limpa, sem cheiro, tá? O mais importante também, ó. Está com cheiro de produto de limpeza, vamos dizer assim. Não está com aquele cheiro ruim de resíduo de comida que fica normalmente quando você deixa a esponja aí no lugar úmido, tá? Então, depois que você fizer esse tipo de higienização, você coloca no lugar onde você está acostumado a guardar, né, perto da pia, onde você achar melhor. E está pronta para usar de novo. E aí, gente, esse tipo de higienização é indicado que você faça uma vez por dia, tá? Depois que você terminar de lavar a sua louça do almoço, a louça da janta, aí você faz essa higienização e pronto. Você pode usar ela normalmente. E aí, é claro, né, o prazo para você trocar a esponja, aí varia de pessoa para pessoa. Lógico que você não vai deixar a sua esponja, né, se deteriorar, né? Então, na hora que você achar que deve trocar, aí você troca. Mas, com esse tipo de procedimento, a esponja está totalmente livre de bactérias, tá bom? E agora, eu vou ensinar outra forma de você estar fazendo essa higienização, só que agora, utilizando um outro método para quem não tem micro-ondas, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto e vou mostrar para vocês como que funciona. Pessoal, agora vamos para a segunda forma de você higienizar a sua esponja, tá? Então, para quem não tem micro-ondas, ou se quiser fazer dessa forma também, sem problema. Então, nós vamos utilizar aqui uma vasilha, pode ser, no caso, aqui um pirex, ou a própria vasilha que você vai esquentar a água, tá, gente? No caso, eu esquentei nessa caneca, mas eu como quero demonstrar para vocês, eu vou estar fazendo aqui nessa tigelinha. Então, muito fácil, viu, pessoal? A gente vai precisar do vinagre, do nosso bom e velho vinagre, né? Tá ele aqui de novo. Uma colher de vinagre já é o suficiente para fazer essa higienização, tá? Uma colher de vinagre. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. E água bem quente, tá, gente? Essa água tem que estar bem quente mesmo, não adianta estar morna. Então, eu vou colocar um pouco aqui, porque eu não sei quanto, na hora que eu colocar a esponja, para não cair para fora. Então, assim, você pode mergulhar aqui dentro também, sem problema. Então, aquela esponjinha, que eu mostrei para vocês agora há pouco, é a mesma esponja que eu vou estar utilizando. Aí, tanto faz colocar para cima ou para baixo, porque o importante é que ela fica mergulhada na água, tá? Aí, eu vou colocar mais água. Se ela, ó, ela vai boiar, né, no caso. Se ela boiar, gente, ó, aí você coloca um patinho, no meu caso, se ela vai boiar, porque eu quero que ela fique submersa, tá? Caso, só esponja, no caso, eu acho que ela nem vai boiar. Mas, se caso ela ficar subindo, você coloca alguma coisa para ela baixar e ficar totalmente coberta, tá? Porque ela tem que ficar totalmente coberta, senão a higienização não fica completa. Então, pode ser aqui, como eu disse, ou pode ser na própria baseira que eu fervi a água. Água quente, bem quente, tá? Aí, por quanto tempo que tem que ficar aqui? Ficar aqui até a água esfriar, até ficar morna, tá, pessoal? Esse é o mais indicado. Querendo, se querendo, de vez em quando, mexer e virar, tudo bem, mas não tem necessidade. Se caso ela ficar submersa, como está aqui no caso, ó, se precisar, você coloca um pratinho, alguma coisa, porque aí ela não vai subir, ó. E deixa aqui, num cantinho aí na sua cozinha, até a água esfriar. Aí a água esfriou, você pega a esponja, aperta bastante com as mãos, para ela ficar sequinha, e já está feita a higienização. Tá? Bem facinho, sem nenhum problema. Tá? Então, usando sempre vinagre. Qualquer tipo de vinagre, tá, pessoal? E foi isso, então, gente. Essa é a minha dica de hoje. Uma dica importante, né? Uma dica até de saúde mesmo. E aí, gente, esse tipo de procedimento, ele também evita que sua bucha fica com aquele cheiro, né, desagradável, aquele cheiro ruim, né? E você deve evitar de deixar a esponja na pia, depois que você lava a louça, às vezes fica com resíduos de comida, isso aí ele causa um mau cheiro, também fica, né, com que sua esponja tenha uma vida útil reduzida. Então, assim, procure deixar sempre limpa a esponja, mesmo depois que você lava a louça, deixa ela limpa, aperta bem, deixa ela sempre no lugar, na pia, sequinho, tá? E, como eu falei para vocês, pelo menos uma vez por dia, ou se vocês acharem que é muito, né, uma vez por dia, então faça isso pelo menos umas três vezes por semana, ou no micro-ondas, ou aqui com água quente, que isso vai evitar que a sua bucha fique, assim, com cheiro desagradável, e vocês vão poder usar mais tempo também, tá? Então, assim, pessoal, espero que vocês façam essa dica, porque é uma dica muito boa mesmo, tá? Façam essa dica, depois vocês comentem aí o que vocês acharam, quem já conhece também pode comentar, quem já tiver um outro método de higienização também, se puder falar para a gente, né? É sempre bom trocar essas informações, nós somos donas de casa, tá bom, pessoal? E gostaria muito que vocês continuassem se inscrevendo no meu canal, estou muito feliz, meu canal está crescendo bastante, e eu estou louca para chegar ao 2K, né? Quando eu não cheguei, tá, gente? Estou, assim, correndo para que isso aconteça, torcendo bastante para que eu consiga chegar logo aos 2K, e também quero que vocês continuem me seguindo lá no Instagram, que também está crescendo bastante, e que deem bastante like, comentem sobre esse vídeo, tá? E vamos nos ajudar, tá, amigos? Vamos ajudar, assistir o vídeo de todo mundo, até o fim, sem pular, e todo mundo cresce junto, tá bom? Um beijo para todo mundo, e bastante like.